Olá, cumprimento a todos que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Esther Brandão, eu sou pulsista em C.U.NiRio e irei apresentar agora o trabalho intitulado O Usuário-Guia como Avaliador do Cuidado na Atenção Primária em Saúde. Estarei apresentando esse trabalho em meu nome e em nome da bolsista Isefa Perdi, Isabela Garnieri Rosso. Essa pesquisa foi desenvolvida junto com a nossa professora orientadora, Fátima Terezinha de Carparo Cunha, do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Nossa pesquisa teve início no ano de 2018 e ela acontece na Clínica da Família Aloysio Augusto Novis, que fica localizado no bairro da Penha Circular, na área programática 3.1. Essa pesquisa é vinculada ao Observatório Microvetorial de Políticas Públicas em Saúde e Educação em Saúde da Unirio. A nossa pesquisa busca atender os desafios do cuidado em saúde ao reavaliar os métodos, os modelos e as ferramentas que são utilizadas na construção, execução, avaliação do agir dos profissionais nos serviços de saúde e nas redes vivas do usuário. São pesquisadoras das pesquisas, os profissionais de saúde que cuidam, gestores da clínica da família, assim como as graduandas em enfermagem da Unirio e a professora orientadora. Trata-se de uma pesquisa qualitativa desenvolvida a partir da perspectiva de um usuário-guia. Então, dentro do nosso método de pesquisa, nós buscamos encontrar um usuário dentro da rede de atenção à saúde, da atenção primária, que demandasse de muitas tecnologias leves e necessidades em saúde. E assim nós encontramos o nosso usuário-guia. A identificação das fontes, né, ela é feita de forma compartilhada, pois entendemos que pesquisa e analisa quem pede o cuidado, o gestor, quem faz, o profissional de saúde e quem usa, que é o nosso usuário. Temos como ferramentas o caso traçador, que é o nosso usuário-guia, e o caderno de campo, que é utilizado pelas pesquisadoras para fazer as anotações. Durante o mês de agosto de 2018, a Bolsa de Unirio utilizou desse tempo para aprimorar seu conhecimento sobre métodos de pesquisa, sobre a saúde pública no Brasil e sobre os conceitos de usuário-guia. A partir de então, a Bolsa de Unirio, ela passou os três meses seguintes, setembro, outubro e novembro, comparecendo à clínica da família, onde ela ficava na sala de espera, na entrada da clínica, conversando com os usuários, para assim tentar encontrar um usuário-guia potencial para a pesquisa. Isso também foi muito importante para que a Bolsa de Unirio conhecesse aquele público daquele local, a população naquela clínica da família, e assim pensar em melhores estratégias para dar continuidade com a pesquisa. Em janeiro de 2019, foi introduzida a pesquisa, o termo necessidades em saúde. Até o presente momento, a Bolsa de Unirio estava pensando mais em usuários que demandassem de muitos atendimentos por questões biológicas, mas a partir da introdução desse termo, necessidade de saúde, começamos a entender que o usuário de unirio é complexo e que não tem como a gente analisar só a parte biológica da vida dele. O usuário, ele traz consigo suas características distintas e as suas questões de saúde, tanto de saúde quanto questões sociais, e que tudo isso é pertinente para a pesquisa, pois ajuda a moldar o perfil do usuário. Dessa forma, buscamos um usuário que tivesse questões sociais, assim como necessidade de tecnologias leves, que incluem um vínculo à gestão de serviços e o acolhimento. Buscamos, então, romper essa barreira do corpo e envolver a rede de relações do usuário também. Em abril de 2019, a Bolsa de Cefaperge entrou na pesquisa e começou a fazer parte ativamente da pesquisa. Dessa forma, tanto a Bolsa de Cefaperge foram à clínica da família e conversaram com alguns profissionais, com o objetivo de, auxiliado pelos profissionais, a gente poder encontrar o nosso usuário guia. Foram falados alguns nomes e ficamos com dois usuários que poderiam ser pertinentes à pesquisa. A partir da análise dos prontuários e tendo como pré-requisito as questões não só do âmbito biológico, mas do âmbito social, escolhemos, enfim, em abril de 2019, o nosso usuário guia. Usuário esse que faz grandes mobilizações das redes de atenção e saúde. Algumas dificuldades foram encontradas no decorrer do desenvolvimento da pesquisa, pois algumas vezes a Bolsa de Cefaperge, no ano de 2018, enquanto fazia suas visitas à clínica e as conversas sociais com os usuários, ela foi impedida de comparecer à clínica há alguns dias devido à violência no território. Nossa segunda dificuldade no desenvolvimento desse projeto apareceu a partir da escolha do usuário guia. Esse usuário, ele é um frequentador assíduo da clínica, entretanto, em fevereiro de 2019, ele recebeu um diagnóstico impactante e desde então começou a faltar as consultas com a enfermeira. A enfermeira, então, acionou a ACOS, contactou a ACOS, para que esta realizasse uma buscativa no território com o objetivo de trazer esse usuário de volta à clínica e dar continuidade ao seu cuidado. Depois da buscativa realizada pela ACS no território, a gente comunitária em saúde, ocorreu o encontro entre a enfermeira e o usuário. Em setembro de 2019, nesse encontro, estava presente a bolsista Cepaperge, que apresentou os dados da pesquisa, as informações e o termo de consentimento livre esclarecido. Esse termo foi assinado, tanto pelo usuário, tanto pela enfermeira, e as duas concordaram em participar da pesquisa. O usuário se apresentou bem animado e interessado em participar da pesquisa, e isso nos animou bastante. Uma nova consulta foi marcada, então, para outubro de 2019, entre o usuário e a enfermeira. Nessa consulta, as pesquisadoras já estariam presentes. A partir do aceite da usuária e participarmos de suas consultas, iniciaríamos o processo de analisar os métodos utilizados durante o processo de cuidar por parte dos profissionais e dos questionamentos e solicitações por parte do usuário. Entretanto, a consulta que estava marcada para outubro de 2019 com a enfermeira, a enfermeira não pôde comparecer por questões pessoais. O usuário foi, então, informado de que ela seria atendida por um profissional médico. A mesma não quis ser atendida por um profissional médico e não compareceu à consulta nesse dia. Entende-se aqui a importância do vínculo no atendimento aos usuários, pois com a enfermeira esse usuário tinha um vínculo já construído ao longo de anos de atendimento, ao longo de anos de procura, não só por questões biológicas, mas também por outras questões sociais, com essa enfermeira. Entretanto, com o médico, que era novo na equipe, o usuário não tinha esse vínculo. E a partir do diagnóstico que ele teve, ele não se sentia muito à vontade em discutir esse diagnóstico com o médico que ele ainda não conhecia, mas estava à vontade para discutir com a enfermeira que ele conhecia. É importante pensar, então, como a rotatividade de médicos cria obstáculo para a longitudinalidade do cuidado, que ela é entendida como um dos atributos da APS e ela também é utilizada como uma das ferramentas para avaliação da APS. Então, é importante que esse usuário tenha um vínculo com o profissional que está prestando seus cuidados para que o cuidado seja realizado de uma forma longitudinal. Ele esteja sempre contínuo, sem interrupções, sem barreiras e sem obstáculos. É importante, então, que os governos forneçam mecanismos que fixem esses profissionais nas unidades para que, dessa forma, o usuário esteja sempre sendo atendido pelo mesmo profissional e, dessa forma, seja criada uma relação simétrica entre esse profissional e esse usuário, uma relação de confiança e de mútuo cuidado. Durante a buscativa realizada pela ACS entre os meses de fevereiro e setembro de 2019, que foi comentado anteriormente, a ACS constatou que a usuária tinha mudado de endereço. Essa mudança de endereço iria colocá-lo em uma outra equipe de saúde da família, ainda na mesma unidade, na penha circular, porém, numa outra equipe. A enfermeira, ao descobrir isso, preferiu por manter esse usuário dentro dos seus cuidados, pois ela entendeu que era importante a manutenção desse vínculo, era mais importante do que a transferir para uma outra equipe e, talvez, o cuidado ser interrompido. Durante os meses anteriores à consulta de setembro de 2019, realizada pela enfermeira, a partida buscativa realizada pela ACS, a enfermeira, que é a nossa profissional guia dessa pesquisa, uma DAS, ela apresentava-se sobrecarregada, pois, como dito anteriormente, a equipe em que trabalha estava sem médico durante meses. Então, a enfermeira, ela estava tendo que atender a sua demanda e parte da demanda médica também, pois estava sem médico na sua equipe. E esse sobrecarga, ela pode influenciar tão bem no vínculo, pois a enfermeira não pode prestar o atendimento que desejava, o atendimento que o usuário necessita, pois a demanda é muito maior do que o seu tempo de trabalho. Então, a enfermeira acaba tendo que trabalhar muito mais e um cuidado muito mais rápido do que deveria prestar. Isso é um fator que poderia destruir o vínculo dessa enfermeira, tanto com o nosso usuário guia, como também com outros usuários que também procuram atendimento na clínica. Destaca-se aqui a importância da estratégia de saúde da família estar equilibrada com todas as suas categorias profissionais representadas, para que nenhum profissional esteja sobrecarregado ou tenha uma demanda maior do que seria capaz de aguentar. Apresentarei agora a terceira dificuldade encontrada durante o desenvolvimento da pesquisa. A partir de outubro de 2019, os profissionais do SUS do município do Rio de Janeiro começaram a divulgar a falta de pagamento. Os funcionários estavam há meses sem receber os seus pagamentos e isso estava impactando no funcionamento da clínica, sim, pois alguns profissionais não tinham sequer dinheiro de passagem para comparecer à clínica e exercer as suas funções. Dessa forma, e como uma forma também de pressionar o governo para que os seus salários sejam pagos, diversos profissionais do SUS estavam realizando paralisações e greves. A clínica da família em que a pesquisa é desenvolvida, ela estava funcionando em forma de rodízio. As equipes, elas atendiam em dias específicos da semana. Dessa forma, o usuário, ele deveria comparecer à clínica no dia que a sua equipe estivesse prestando atendimento, e não todos os dias da semana, como era anteriormente. Isso é algo que pode impactar, sim, no atendimento ao usuário, pois ele fica limitado e restrito a um dia específico. No caso da nossa usuária guia, que só poderia permanecer, comparecer à clínica às quintas-feiras, isso pode ser um fator limitante, sim, na continuidade do seu cuidado, pois nos outros dias ela não conseguiria ser atendida pela sua equipe. É importante dizer que os profissionais que estavam realizando greves e paralisações estavam buscando reivindicar o cumprimento dos contratos de trabalho assinados. E como a nossa pesquisa, ela é desenvolvida dentro do território, na clínica da família, isso também impactou no desenvolvimento da pesquisa, pois as pesquisadoras não puderam comparecer à clínica devido ao horário de funcionamento reduzido. Trazendo agora para o contexto atual do COVID-19, a atenção primária é uma das principais portas de entrada do SUS, e durante a pandemia de COVID-19, ela atendia muitos pacientes sintomáticos, não somente acolhendo esse paciente e o referenciando aos demais pontos da rede de atenção à saúde, mas também acompanhando os pacientes que estão em isolamento, acometido por essa doença, e os seus contactantes. Então, a APS foi uma parte primordial, está sendo uma parte primordial durante a pandemia de COVID-19, pois ela está reorganizando os fluxos, tanto internos quanto externos, para diminuir a contaminação das pessoas, o risco de transmissão e prestar o melhor cuidado possível. É importante salientar que, mesmo durante a pandemia de COVID-19, a APS continua prestando os cuidados longitudinais aos sujeitos com condições crônicas, não transmissíveis e transmissíveis, as condições agudas, os casos agudos, e as estratégias de promoção de saúde, de prevenção de doenças e agravos. E essas estratégias, elas tiveram que ser combinadas às estratégias de combate à transmissão do COVID-19. Isso também foi um fator limitante à presença das pesquisadoras na clínica, pois uma das intervenções não farmacológicas para o enfrentamento da crise foi o distanciamento social. É importante dizer que essas estratégias, elas podem induzir a quebra de um elemento fundamental da APS, que é o vínculo entre o usuário e o profissional, pois o cuidado teve que ser totalmente modificado, de forma de preservar tanto o profissional quanto o usuário. Atualmente, estão sendo buscadas pelas pesquisadoras alternativas para superar a impossibilidade de visitas de campo, como a utilização de vídeos chamadas ou e-mails, para assim entrarmos em contato com os profissionais de guias e com a usuária também. O vínculo é construído a partir de uma relação a longo prazo, uma relação simétrica a longo prazo, entre o profissional de saúde e o usuário. Esse vínculo pode ser mantido, ele pode ser quebrado, ele pode ser aumentado de acordo com as partes envolvidas nesse processo. Até aqui aprendemos que os usuários, eles são autores do seu cuidado, eles têm vontades, como a usuária não quis comparecer à consulta ao médico, mas queria comparecer à consulta à enfermeira, tomando decisões que a cada novo encontro entre usuários e os profissionais estabelecem uma nova relação entre ambos. Como dito anteriormente, o atraso salarial dos profissionais poderia impactar no vínculo. É algo do macro-político afetando o micro-político. Assim como a pandemia de Covid-19, que trouxe novas medidas para o atendimento, isso também pode impactar no vínculo e no acolhimento que esse usuário vai receber. Dessa forma, entende-se que a atenção primária, saúde fortalecida e articulada a outros serviços de saúde, nos possibilitaria alcançarmos os nossos objetivos centrais no nosso sistema único de saúde. A universalidade e equidade no acesso e utilização da rede de atenção à saúde, assim como a qualidade na atenção e eficiência no sistema de saúde. Gostaria de agradecer a todos, em nome das pesquisadoras, por assistirem o vídeo até aqui. E um bom dia a todos!